E os jogadores do game Diablo 2 Resurrected agora podem manter as fases já conquistadas nas versões anteriores. Mas atenção, essa portabilidade não é para todo mundo não. Veja o motivo. Anunciado há algumas semanas, o game Diablo 2 Resurrected teve mais uma novidade interessante divulgada nesta sexta-feira. O remake de um dos maiores sucessos da Blizzard Entertainment terá suporte aos saves da versão antiga, lançada há 21 anos. Mas há uma ressalva nessa boa notícia. Como o jogo original foi lançado apenas para PC, somente os usuários dessa plataforma poderão aproveitar o benefício. Jogadores das versões de Diablo 2 Resurrected para consoles, por exemplo, não têm a portabilidade. Diablo 2 Resurrected será lançado neste ano para Windows, Xbox Series X e S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4 e Nintendo Switch. Uma versão alfa do jogo já está sendo testada pela Blizzard e interessados podem se inscrever para experimentá-la em Diablo.com. Chegou a hora tão esperada pelos fãs da série Wandavision. E também triste, não é? A primeira temporada e provavelmente a última acaba nesta sexta-feira. E o acesso ao último episódio foi tão grande que chegou a derrubar os servidores do Disney+. Enfim, a boa notícia é que esse capítulo traz muitas pistas sobre novidades do universo Marvel. Vamos descobrir? Vejam só. Depois de nove episódios na Disney+, Wandavision chega ao fim nesta sexta-feira. Mas isso abre as portas para a quarta fase do universo cinematográfico da Marvel, o famoso MCU. O grande final pode até decepcionar algumas pessoas que apostaram em teorias mirabolantes, mas aponta para o futuro dos heróis nas telas. O nono episódio de Wandavision tem duas cenas extras, uma no meio dos créditos e outra no final. Essas cenas são as maiores pistas do que está por vir e faz a ligação da série com o restante da fase 4 do universo Marvel. A gente não quer estragar as surpresas para quem ainda não assistiu ao último capítulo. Mas quem já viu e quer saber de mais detalhes, é só acessar o nosso portal olhardigital.com.br para ficar super por dentro de tudo. Um cão robô atraiu as atenções na plataforma de lançamento da SpaceX no Texas. O dispositivo foi inspecionar os destroços da Starship SN10, que explodiu logo depois do pouso. Vejam. Observadores que acompanhavam o trabalho de retirada dos escombros da Starship SN10, que explodiu na última quarta-feira, presenciaram uma cena digna de um conto cyberpunk. Os destroços da espaçonave estavam sendo inspecionados por um cão robô. Pois é, para não expor funcionários a um potencial vazamento de combustível ou gases tóxicos, a SpaceX decidiu usar o cão robô Spot, da Boston Dynamics, para observar o local. A cena foi capturada em vídeo e postada no perfil arroba Space Padre Isle no Twitter. Acreditem, se quiser, o robô, que já está famoso, tem até nome. Ele se chama Zeus e mora em uma casinha vermelha, como a do cãozinho Snoopy. Como você já viu aqui no Boletim Olhar Digital News, a nave SN10 explodiu 10 minutos após o pouso, aparentemente bem sucedido. A explosão foi tão intensa que foi registrada em um radar meteorológico que observava a região. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas e a principal suspeita é de vazamento de combustível.